Senhora Presidente, senhores senadores, primeiramente eu gostaria, senhora Presidente, de saudar aqui desta tribuna o Dia do Radialista. Eu me recordo que ainda muito moço, jovem ainda, eu tive a oportunidade de ouvir a única rádio que existia no sul de Mato Grosso do Sul, antes da criação de Mato Grosso do Sul, era chamada PR7, era uma rádio que você praticamente não conseguia ouvir a voz do locutor e muito menos as músicas daqueles tempos que era, não era nem, nem sei exatamente qual a maneira pela qual eles faziam a difusão das músicas. Mas me recordo também que quando eu ia para a fazenda de meus avós, na época da guerra, a Segunda Grande Guerra, eu conseguia ouvir com absoluta nitidez a BBC de Londres, que era transmitida pela voz de um locutor brasileiro, o Aimberê, da BBC. E relato aqui um fato particular. A minha avó era de origem alemã e, à época, germanófila. Quando o meu avô terminava de ouvir o programa da BBC de Londres, que transmitia a notícia dos aliados, vinha a minha avó, assumia o comando da rádio, a Transglobo, para ouvir a Deichweller, que era um noticiário da Alemanha e tão nazista. Não me esqueço disso. E, ao final daquilo, meus avós ficavam tão divergentes com relação às notícias, uma anglófila, outra germanófila, que eles, inclusive, não dormiam no mesmo quarto. A guerra chegou até lá, nos rincões do meu Mato Grosso do Sul. E também quero dizer à senadora Anamélia que, muitas e muitas vezes, parece que era a Rádio Gaúcha, ou Rádio Farroupil, não lembro, eu ouvia a sua voz. Ouvia a sua voz. Com a nitidez com o que a senhora fala hoje. E com o interesse que eu a ouço hoje. Mas, às minhas menores, na sua pessoa, aos radialistas do nosso Brasil. Mas, Sr. Presidente, volto a esta tribuna para falar de um dos assuntos que mais aflige o meu Estado, Mato Grosso do Sul, o impasse entre índios e não índios. Há tempos venho proferindo discursos para denunciar a indiferença, ou melhor dizendo, a inconsequência do Estado na elaboração de um marco regulatório no processo de demarcação das terras indígenas. Irresponsabilidade e indiferença governamental à parte, denúncias gerenciais de gravidade extrema vêm ocorrendo sucessivamente. A multiplicação de casos de desvirtuamento de procedimentos administrativos referentes à demarcação de terras indígenas encaixa-se como uma luva nesse descasso fiscalizatório. Por exemplo, registram-se ocorrências inaceitáveis na construção artificial de conflitos étnicos por meio da, entre aspas, fabricação de terras indígenas por parte da FUNAI, com apoio de ONGs internacionais. Sucessivos atos verdadeiramente fraudulentos se sobrepõem no Mato Grosso do Sul desde o início do ano 90. Trata-se de índios e não índios se destruindo até a morte por causa de um pedaço de terra. O cerne do problema é o descaso, o descompromisso das autoridades com a questão indígena no país. O legado histórico desse embate traduz-se em atos reiterados e mútuos de violência, sem que se alcance qualquer perspectiva de acordo. A necessária e responsável busca por soluções para vencer tal impasse parece ter sido esquecida por todas as partes envolvidas. É deplorável o quadro de políticas governamentais desenhados para o setor. De um lado, movem-se as forças progressistas que desejam ocupar terras ociosas em busca do desenvolvimento agrícola. De outro, resistem comunidades indígenas e simpatizantes dessas comunidades contra incessantes ilegais invasões do patrimônio material e imaterial de sua cultura. Nesse antagonismo de forças, competiria às autoridades constituídas o dever de arbitrar o conflito de acordo com o bem público. Senhora Presidente, como o término exativamente enfatizado, o nó da questão indígena tem que ser desatado o quanto antes, senador Lucena, sem que isso implique iniciativas precipitadas, destrabelhadas ou sobressaltadas. Compete ao Congresso Nacional exigir que o Poder Executivo desempenhe suas atribuições com observância do ordenamento jurídico e constitucional do Brasil. Afinal de contas, trata-se de prerrogativa indelegável do nosso legislativo misto de direito e de dever, a bem dizer. Agora, no meu Mato Grosso do Sul, a mídia local tem relatado, entre aspas, animosidade existente e grande risco de conflito entre índios, guaranis, caiuás e produtores rurais. Tanto que a Polícia Federal está a posto na região da terra em litígio localizada, desta vez, no município de Japorã, na fronteira de Mato Grosso do Sul ou do Brasil com o Paraguai. Mas essa é apenas uma das 42 áreas conflagradas no meu Estado. E o que diz a FUNAI sobre isto? Esta manhã recebemos a presidente do órgão, senhora Maria Augusta Sirate, em audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. Desejo confessar a vossas excelências que o depoimento da senhora presidente da FUNAI, por maior que fosse o seu esforço intelectual, que reconheço, foi absolutamente frustrante. Sua senhoria percorreu a periferia da questão indígena, sobretudo com relação ao conflitante tema das demarcações de terras. Praticamente confessou não saber qual é a posição do governo em relação, muito especialmente, àquelas áreas conflitadas, tanto em Mato Grosso do Sul como nos demais Estados. Cito aqui, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Alagoas, que foi o tema da audiência pública de hoje. Sabem, vossas excelências, e até público e notório em todo o país, que o clima de apreensão em Mato Grosso do Sul, tanto da parte dos indígenas que desejam mais terras, quanto da parte dos produtores rurais que, a justo título, desejam mantê-los como sua propriedade. A omissão do Ministério da Justiça, que representa o governo federal, em dar um rumo certo e definitivo de como conciliar os interesses em atrito, poderá provocar, quero repetir aqui com toda a ênfase, como disse lá na Comissão de Agricultura, poderá provocar a partir do dia 30 de novembro, próximo, ações de parte a parte, ou seja, de índios e não índios, que poderão trazer cenas trágicas de derramamento de sangue. Repito, cenas trágicas de derramamento de sangue, para o pesar de nós brasileiros e o constrangimento nosso junto à comunidade internacional. A ameaça é grave, que o governo federal pense nisso. Repito, a ameaça é grave, que o governo federal pense nisso e fique alerta. Mas, senhora Presidente, a situação das comunidades indígenas no Brasil segue seu ciclo irrefreável de fragelos e tragédia. Em face do processo de modernização no país, culturas milenares parecem fadadas ao extermínio cruel. Todavia, para reverter tal tendência, faça imprescindível uma mentalidade mais arejada no tenso diálogo entre o desenvolvimento econômico e a preservação étnica, enquanto esse ambiente não se instaura. Devemos receber como referência todas as sugestões que, porventura, surgem no horizonte. Nessa linha, senhoras e senhores senadores, em que pese as mazelas apontadas, vale esclarecer, entretanto, que parte dos problemas envolvidos poderia ser contornada mediante decisões tão simples quanto ágeis. Talvez uma das mais perpicazes propostas em circulação nos últimos meses tenha sido a implantação de cooperativas tipo kibbutz, ou coisa semelhante, nas terras indígenas, nas demarcadas. Trata-se de um modelo comunitário de exploração econômica de muito sucesso, adotado pelo Estado de Israel há décadas. Se provida de toda a estrutura necessária, se dotada de tal assistência técnica de gestão por parte do governo estadual ou federal, a experiência não poderia falhar quando aplicada em territórios indígenas. Senhora Presidente, eu teria mais alguns minutos. Muito grato, Vossa Excelência, pela generosidade do tempo. Com exceção provável dos índios da região amazônica, para quem a caça e a pesca ainda são uma única forma de sobrevivência, as demais comunidades e silvículas brasileiras poderiam ser perfeitamente adaptadas a novos modelos de exploração econômica, socialmente evoluídos e comercialmente prósperos. Nesse contexto, não haveria praticamente nenhuma necessidade de aumentar a quantidade de terras para os índios que vivem fora da região amazônica. Evidentemente, à primeira vista, tal projeto assemelha-se a uma visionária utopia. No entanto, mediante estudos de pessoal especializado, devidamente acompanhados de indispensável vontade política, as chances de sucesso seriam muito grandes. A boa vontade das lideranças indígenas, da FUNAI, das ONGs e de seus empedernidos antropólogos, seria igualmente indispensável, resultando na negociação de uma aliança ampla na sociedade em busca do equacionamento da questão fundiária indígena no Brasil. Trocando em miúdos, estimamos que os valores hoje gastos para a compra de novas terras e cada vez mais terras seriam capazes de sustentar, ao fim e ao cabo, todo o sistema que proposto. Contudo, Sra. Presidente, de volta ao cenário nada alviçareiro da realidade brasileira, cumpre dizer, para desalento de todos, que o Governo Federal está, mais uma vez, tentando empurrar com a barriga esse grave problema nacional. Chega até a recuar em algumas promessas feitas em reuniões realizadas nos últimos meses. E cito aqui, especialmente, o Sr. Ministro da Justiça. Autoridades apenas proteram a solução do problema e nada mais. Nada sensibiliza o governo da Sra. Presidente Dilma. No Mato Grosso do Sul, mesmo alguns entendimentos que estavam sendo costurados para financiar o acesso de estudantes indígenas à escola foram sumariamente engavetados. A FUNAI já nos deu provas suficientes de que não dispõe de condições para sequer atender às reivindicações mínimas de educação dos índios. E isso, Sra. Presidente, foi confessada hoje na audiência pública pela Sra. Presidente da FUNAI. Na visão dos índios mais velhos, após tantos anos de promessas e solução, não é mais possível postergar a posse definitiva das terras que eles consideram tradicionais. Desejam, sim, que o governo estabeleça um cronograma de ações efetivas e imediatas que reduza a tensão fundiária. Reconhece, entretanto, os direitos dos proprietários rurais que, de boa fé, se apossaram das terras por direitos concedidos pelos Estados e pela União. Por fim, do lado dos produtores rurais, o grau de insatisfação não se diferencia muito. Não somente em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o país. Dezenas de manifestações se multiplicam em protesto contra a insegurança jurídica imperante, em razão das constantes invasões de grupos indígenas a fazendas. Nos últimos anos, a ação ilegal de grupos indígenas alastrou-se em ritmo assustador. E, como se sabe, a segurança degenera quando o Estado não assegura o direito de domínio das terras que ele, Estado, concedeu ao produtor rural e que esse recebeu de boa fé. Em conclusão, senhora Presidente, enquanto o governo covardemente se cala, vale a pena, sim, apreciarmos sugestões meritórias, como esta da implementação do sistema de kibbutz em terras indígenas. Com isso, problemas sociais e econômicos envolvendo a depauperação dos índios se resolveriam, ao mesmo tempo em que a segurança jurídica sobre a propriedade das terras em litígio seria mais facilmente garantida. Eis a chave que faltava para o surgimento de uma nova mentalidade nesse áspero diálogo entre índios e não índios no Brasil. Se dizem aí que os proprietários rurais não têm solução, aqui está uma que deve ser analisada com todo o respeito que merece a classe rural de nosso país e também a segurança de um direito e a prosperidade das comunidades indígenas. É o meu pronunciamento, senhora Presidente. Cumprimento o senador Rubem Figueiró. Hoje foi muito produtiva a audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com a presidente da FUNAI, Maria Augusta Assirati, embora muitas dúvidas persistam nesse complexo tema, que é a demarcação de terras e a insegurança provocada entre pequenos agricultores, especialmente na região do meu estado. Cumprimento a vossa excelência. Obrigada. Também tanto o governo, vossa excelência, não pudesse estar presente. Isso seria um deputado. Extremamente valioso. Mas esteve lá um deputado federal do Rio Grande do Sul, o deputado Alceu Moreira, que foi muito veemente no pronunciamento dele, mas precisava sê-lo. É a voz do produtor rural, é a voz do homem do campo, que precisava ser ouvido com a veemência que o fez. A vossa excelência é mais ponderada, é própria da mulher. Mas lá precisava alguém dizer de alguns desaforos. Ele fez. O bom da USP. O Ministério da Justiça, ao qual está subordinada a FUNAI, está cercada de cruzes para revelar o risco desses conflitos.